todo esse movimento dessa ascensão da esquerda nas redes sociais eu senti que a direita estava acomodada e até de certo ponto achando que a briga estava a ganha que a visão deles era mais correta e deu, não precisa fazer mais nada tanto que no teu debate ficou muito claro que tu se preparou e a tua combatente não se preparou veio com muito clichê e tal, tu sentiu essa arrogância da direita também? Jesus voltou ajuda a eu realizar o som, a gente chega em 100 mil seguidores e senta o dedo no like aí meu povo olha, a direita se acomodou o Elias comenta sobre o seu debate com o bolsonarista que foi assim um desastre pra ela eu sinto até hoje até hoje, vou te dar um exemplo ontem de ontem eu fiz um post no Twitter em que eu tento refutar o Piketty o Piketty ele pegou um estudo sobre concentração patrimonial na China e ele fala que a China é um absurdo porque tem uma concentração de renda patrimonial muito grande muito grande no topo no 0,001% e eu fiz uma reputação eu refutei a partir de uma análise da redistribuição da renda na China ou seja, dessa forma eu não consegui refutar o Piketty porque ele trabalhou com uma variável diferente com a qual eu trabalhei aí vem os economistas neoliberais no meu Twitter ó, você não sabe a diferença entre estoque e fluxo você é burro você entendeu o que eu tô falando? até um cara me ligou e falou Elias, eu acho que não é por aí e tal e depois eu fiz eu fiz um post relacionando renda e patrimônio é... estoque, fluxo e poder político né ou seja, aí eu fui pra refutar o Piketty na... na... na veia do argumento dele né que é de que os bilionários são mais bilionários e os pobres mais pobres na China né o que é... essa música já é cantada faz tempo analisando essa cadeia hereditária quero me livrar dessa situação precária onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre os dados não dizem a realidade não condiz com os dados que ele apresenta explico o porquê tá trouxe números pra isso daí né então eles eles não só sentiram o Bach como estão perseguindo abertamente o tempo inteiro por exemplo eu e mais algumas pessoas mas eu talvez o principal seja eu hoje a principal vítima de tentativa de desqualificação hoje no Twitter sou eu hoje e aí o que que tá acontecendo lá? cara o fato é que primeiro que eu não sou economista né de informação então pra eles isso é uma agressão né e... é uma agressão e eu trago aqui verdades muito inconvenientes que eles não conseguem refutar ou seja tudo que eu tô falando aqui eles não conseguem refutar não conseguem porque é um bando de burro o acérfluo e preguiçoso que quer ganhar as coisas no grito e dando tiro é assim que funciona a cabeça de um bolsonarista né eles eu chamo todos pro debate eles não aceitam de bater comigo né então eles eles pegam esses robôs ou pegam alguns alguns sites por exemplo algumas páginas pra ficar me atacando ali o tempo inteiro me difamando e tal pegando o corte meu na internet descontextualizando e colocando e viralizando ou seja essas coisas né mas eu já sabia que isso ia acontecer não tem eu sou um cara preparado pra esse tipo de coisa né até porque eles são sujos mesmo né eles são além disso eles são eles são sujos do ponto de vista político né ou seja eu faço debate político em outro patamar assim em outro nível eu aprendi a fazer as coisas desse jeito eles não eles batem na canela mesmo né sabe então é eu não eu não eu faço até um desabafo né ou seja eu não eu não tenho nenhum problema com crítica com nada mas debatam comigo aceitem debater publicamente comigo todos esses economistas que 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 acham que entendem alguma coisa de economia na internet que não sei o que que é da lição de como é economia para mim que não sou economista vão debater comigo faço desafio a todos eles olha pessoal vou fazer um desafio pra você agora hein coloca aqui nos comentários o nome de uma pessoa de direita que é inteligente vale a pena seguir pra gente ver o que que passa na cabeça dessas pessoas onde o não é possível elas devem ter dois intestinos grosso que é um no estômago e outro na cabeça a maioria desses bolsonaristas é assim coloca o nome aí um por um e vou mais e vou com a intenção de aprender com eles inclusive não tô aqui na arrogância de que sei mais do que eles não sei o que não vou tentar vou tentar aprender com eles sabe não espera de mim um comportamento igual da minha oponente que a última vez que falou que vai me atropelar no debate que vai não sei o que sabe aconteceu né olha deixa aí então nos comentários ajuda o Jesus a chegar aí nos 100 mil seguidores coloca o dedo no like se quiser ajudar no Pix Paypal vai tá tudo aqui no comentário no comentário fixado é nóis abraço agrado be cibernet que fui será que tem bolsonarista inteligente acho difícil isso